Gente, estamos aqui na divisa do estado do Rio Grande do Norte com o Ceará. Logo aqui para a parte leste está a cidade de Tibau, aqui no Rio Grande do Norte. E na parte oeste aqui está a cidade de Capuí. São lindas praias, é o nordeste brasileiro. Conheçam o nordeste e vivam as maravilhas desta terra. Obrigado.